Uma campanha da rede EPSER, que administra os hospitais universitários federais, alerta para a importância do diagnóstico precoce das doenças renais. Ivonette descobriu há cinco anos que os seus rins não estavam cumprindo sua principal função, filtrar o sangue para remover todos os resíduos tóxicos presentes na circulação. E aí ela se tornou uma doente renal crônica, que necessita de diálise três vezes por semana. Eu senti um gosto forte de amônia na boca, tinha aquele gosto ruim na boca. Aí fui fazer os exames, tudo, quando fiz os exames, aí já constou que o rin estava só 30%. O tratamento do paciente renal crônico é a modiálise, que pode ser feita pelo SUS de graça. O transplante de rins também faz parte da rede de atenção e proteção à saúde. Nos dois processos, é o médico que faz o encaminhamento para o tratamento e cirurgia. E é eles que encaminham os pacientes quando se tem vaga. Então, se eventualmente um paciente daqui, por exemplo, transplanta aquela regulação, por exemplo, se o paciente saiu para o transplante e a regulação manda outro paciente para a vaga. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas tenham doença renal decorrente de várias causas. E a doença renal crônica, por exemplo, causa quase 2 milhões e meio de mortes por ano no país. Por isso, a importância de estar atento aos sintomas para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Como é uma doença silenciosa, você pode estar fazendo esse rastreio, né? E aí, quando se diagnostica o começo da doença, você tem como saber o que está levando a essa lesão renal e aí instituir uma terapêutica.